Eu quero me perder em você E seduzir o seu coração Devagarinho te dá prazer Te envolver de amor e paixão Eu sinto que você também quer Trazer o meu café com o pão Brincar de ser marido e mulher Depois de ser amada no chão Ai amor, do jeito que você me dá O fogo do seu amor Me queima, me queima Ai amor, ai amor Do jeito que você me dá O fogo do seu amor Me queima, me queima É no copo a copo que a gente inventa Mais de mil maneiras de a gente se amar E aquele jeitinho perto dos setenta Sabe que eu quero e você gosta Ai amor, do jeito que você me dá O fogo do seu amor Me queima, me queima Eu quero me perder em você E seduzir o seu coração E seduzir o seu coração Devagarinho te dá prazer Te envolver de amor e paixão Eu sinto que você também quer Trazer o meu café com o pão Brincar de ser marido e mulher Depois de ser amada no chão Ai amor, do jeito que você me dá O fogo do seu amor Me queima, me queima Ai amor, ai amor Do jeito que você me dá O fogo do seu amor Me queima, me queima É no copo a copo que a gente inventa Mais de mil maneiras de a gente se amar Aquele jeitinho perto dos setenta Sabe que eu quero e você gosta Ai amor, do jeito que você me dá O fogo do seu amor Me queima, me queima Ai amor, ai amor Do jeito que você me dá O fogo do seu amor Me queima, me queima Ai amor, ai amor Do jeito que você me dá O fogo do seu amor Me queima, me queima Oi, me queima Oi, me queima Me queima, me queima Me queima, me queima Oi, me queima Oi, me queima Oi, me queima